Fala galera para o próximo vídeo de Free Fire Aqui é Free Fire meu amigo, é o meu Free Fire mocha É só bola na cabeça meu amigo, é só bola na cabeça Aqui galera, é só bola na cabeça E aí, galera, boludo. Os caras estão ficando um pouco de dor de contato. Os caras estão ficando com música, eu tô no banho. Eu tô no banho. Desculpa, eu só tenho uma ameaçada. Eu tô no banho. Essas roupas aí eu consegui em bolo. É bolo, é uma roupa. Eu consegui um capacete, porque eu já tenho muito bolo reserva. Eu só tenho 56 bolos. Mais ou menos, lá no meu negócio. Só tenho bolo. O banho é que eu sou maluco assim a B Ribeiro. O rancle do gênero é que eu sou maluco. Cri tchau, tá? Isso que eu fico demais. Oh, é esse... O banho é meu... O banho é meu. O banho é meu amigo chato. Mas eu fico muito bem. Eu gosto da hora. Mas... Eu vou fazer uma difícil né. é a vida feito pra isso pop lá pra cima aqui vem a sniper eu vi dois pilhas cara eu preciso ir até aquela desculpa ai desculpa ai galera desculpa ai galera ai galera voltei ai merda 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 ai merda merda eu vou voltar pra cima que faz o voo antes que eu tomo pro vejo ai merda ai merda 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 desculpa ai porque eu sou eu sou bem novo eu sou bem novo galera só porque eu tenho um novo ai merda ai merda ai merda ai merda 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 A gente vai ver Pega de lia Ai! Que nada! Que nada! Que nada! O que é que é? O que é que é? É que é que é 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 Galera 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 Eu já Eu já Eu já consegui ver o Lá do cara Então já sei o que é Desculpa aí Vou falar com os caras aqui pra ver o que eles acham Rapaziada Mete bola na minha cabeça Que a gente faz Mete bola na minha cabeça Vamos lá E Winged É Da Tá É É É Que nada! e aí a o 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